Próximo item. Item 24, processo 48.500, 20.58, 26.51. Transerência da empresa Bolonhas Participações S.A. para a empresa central energética Palmeiras S.A. da autorização para exploração da UTE Palmeiras de Goiás, localizada no município de Palmeiras de Goiás, no estado de Goiás. Diretor relator, doutor André Piptone. O arquivo já está disponibilizado. A UTE Palmeiras de Goiás possui 175.560 kW de potência instalada e opera óleo diesel. Atualmente, encontra-se otorgada a Sociedade Empresarial Bolonhas e Participações S.A. nos termos da portaria do Ministério de Minas e Energia 252, de 2007, da resolução da ANEL 1220, de 2008, e da resolução também do ANEL 2746, de 2011. A energia proveniente dessa usina foi comercializada no leilão de energia nova, número 4, realizada em 10 de outubro de 2006, para início de suprimento em 1 de janeiro de 2011. A usina iniciou a operação comercial em 16 de julho de 2012. Em 9 de setembro de 2011, foi solicitada a transferência dessa outorga para a Sociedade Empresarial Central Energética Palmeiras S.A. em 30 de abril de 2013, por meio da nota técnica 169, a SCG analisou o pleito da interessada, atestou sua conformidade com os requisitos da resolução 390, de 2009, e opinou favoravelmente pela transferência da outorga pleiteada. A minuta de resolução foi analisada pela Procuradoria Geral da ANEL, que a referendou ao relatório. Procuradoria. Procuradoria, seu nome é um minuto de resolução. A competência da ANEL do artigo 4º, inciso 11, do decreto 2335, matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da solicitação de transferência da outorga de autorização da UTE Palmeiras de Goiás, da Bolognese para a Central Energética Palmeiras S.A. em consulta aos sistemas de informação da agência, a SCG não identificou qualquer registro que impeça a alteração pleiteada. Verifica-se nos autos que foram atendidas as condições técnicas, fiscais e legais preconizadas na resolução 390, de 2009. Desse modo, considerando a recomendação favorável emanada da SCG pela nota técnica 169, de 2013, bem como a chancela da Procuradoria Geral da ANEL, deve-se anuir ao pleito de transferência da outorga. Sobressai que a presente autorização vigorará pelo prazo remanescente a que eu alude o artigo 5º da Portaria 252, de 2007, do Ministério, subrogando-se a Central Energética Palmeiras S.A. em todos os direitos e obrigações que dela decorrem. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.20.58.2006, de 1951, voto pela aprovação de resolução autorizativa, com uma minuta anexa que visa transferir da Bolognese participações para a Central Energética Palmeiras S.A., autorização referente à Central Geradora Termoelétrica Palmeiras de Goiás, objeto da Portaria 252, de 2007, do Ministério, e objeto da resolução 1220, de 2008, da ANEL e da resolução 2746, de 2011, da ANEL. Então, voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por transferir da Bolognese participação de S.A. para a Central Energética Palmeiras S.A., autorização referente à Central Geradora Termoelétrica Palmeiras de Goiás, no sistema do voto relator. Próximo. Obrigado.